Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o 15º seminário desse primeiro semestre de 2022, o último seminário do semestre. A programação do próximo semestre já está mais ou menos traçada, eu divulgarei daqui a pouco. E antecipo que a ideia é fazer o presencial, ou seja, retomar ali a sala com cuidado, etc., mas fazemos presencial. Hoje, para encerrar o nosso ciclo de seminários, o professor Marcelo Nogueira, nosso colega aqui da Unifei, vai apresentar o seminário, o título está aí na tela, alguns aspectos das equações de Schrodinger, sobre variedades, o que você me mandou tinha rimanianas, se eu não estiver enganado. O Marcelo é colega recente, está aqui conosco há dois semestres, ele fez o seu doutoramento na Unicamp, podemos dizer assim, em equações diferenciais parciais. Ele, se não me engano, fez a graduação em Ouro Preto e o mestrado em Vissosa. É uma satisfação recebê-lo, tá, Marcelo? Fique à vontade e, de antemão, agradeço a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Vamos lá. Oi, Luiz. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite a apresentar esse seminário. O título do seminário, como você disse, é alguns aspectos das equações do tipo Schrodinger, sobre variedades. Eu coloquei rimanianas no título, mas aqui eu acabei esquecendo de digitar. Mas eu vou falar no contexto euclidiano e também no contexto de variedades compactas. Então, a minha apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro, uma pequena introdução, depois definições básicas. Vou falar da equação de Schrodinger linear, depois da equação de Schrodinger não linear. E, por fim, equação de Schrodinger em variedades compactas. E, aqui, a perturbação dela é conhecida como equação de Schrodinger de Baye. Então, a introdução é a seguinte. Em matemática, a equação de Schrodinger, que tem esse formato aqui, ela é muito conhecida na mecânica quântica e, posteriormente, foi estudada matematicamente. Então, ela é estudada nesse formato aqui, onde a app pode assumir diversas formas. E, em questão de organização dos resultados, tem um grupo que mantém uma página na web que coleciona todos os resultados que foram provados até o momento. Essa página está aqui embaixo, para quem quiser acessar depois. A equação de Schrodinger é mantida por esses cinco pesquisadores aqui. Eles são conhecidos como quinteto fantástico. Porque eles provaram bastante resultados pela equação de Schrodinger nos últimos 20 anos. E eles mantêm organizados todos os resultados para a equação de Schrodinger com diversos tipos de não linearidade. Ou seja, considerando o app aqui, sendo diversos tipos de funções. Eu vou caracterizar depois melhor essa função app aqui, que é a parte não linear da função. Então, essa equação de Schrodinger, ela, em perspectiva física, ela é estudada referente a fenômenos ondulatórios, incluindo aqui a luz em diversos meios, inclusive esses meios não lineares, e também no contexto de ondas do oceano. E, matematicamente, a estrutura da equação permite deduzir algumas leis de conservação, que a gente vai falar depois aqui. E também, pelo comportamento rico que tem as soluções, abre aqui bastante campo para a definição de outros modelos de especiais baseados na estrutura da equação de Schrodinger original. Então, alguns exemplos aqui de equações muito estudadas são essas equações de Schrodinger que vêm com algum potencial, nesse caso aqui, esse x² é chamado de potencial harmônico, e aqui a gente tem a equação de Schrodinger que é chamada de fracionária, ou seja, teve uma pequena manipulação aqui no operador diferencial. A gente está pegando o operador aqui, não com duas derivadas, como é o caso do operador laplaciano, a gente está pegando aqui derivadas fracionárias. E aqui a parte não linear, a gente chama essa aqui de quíntica, e essa aqui de cúbica. E o mais ou menos aqui influencia bastante no comportamento global, como a gente vai ver depois. Nas últimas décadas, houve bastante avanço na teoria da equação de Schrodinger, e particularmente dois matemáticos tem trabalhos muito influentes nessa área. São eles o Jean-Burgan, o Medellin-Affields em 94, e o Terenstall, que foi em Medellin-Affields em 2006. E também tem outros, trabalha de vários grupos de matemáticos sobre essa equação. Agora eu vou passar para definições básicas, que são aquelas que eu vou utilizar durante toda a apresentação. Primeiro vai ser esse espaço aqui de Schrodinger, que a gente fala, que são as funções que têm decaimento rápido, reconhecido assim na literatura. E a transformada de Fourier é definida para essas funções, ou seja, tem essa expressão aqui, e essa propriedade das Fs, que estão no espaço de Schrodinger, permite você ter essa operação aqui bem definida, e depois você pode estender essa transformada de Fourier. É conhecido na literatura que ela é bem definida para funções integráveis, então você tem essa propriedade aqui, e você pode estender para P maior do que 1 e menor ou igual a 2, usando basicamente aqui, o que você tem como espaço denso, esse espaço de funções na classe de Schrodinger. Os espaços de Soboleven utilizam aqui a definição via transformada de Fourier também, então você tem esse operador diferencial, que é chamado de potencial de Bessel, ele é utilizado para definir esse espaço de Soboleven aqui, onde S representa a derivada, e P é o espaço LP, que é a função aqui dentro tem que pertencer. Esse potencial aqui é conhecido como potencial de Bessel, e um caso particular, especial, é o caso que P igual a 2, você tem esses espaços HS, que a gente fala, é o espaço onde a gente vai estudar a noção de boa colocação, com esse tipo de equação. E por fim aqui, eu vou definir o espaço de Lebeck misto, que é espaços que são LR no tempo, e LR na variável espacial X, e são LQ na variável temporal, ou seja, você tem LR na variável espacial X, e na variável temporal você tem um LQ. Então é, chama misto porque você está trabalhando com, é norma de norma aqui, na verdade. E da mesma forma, você pode definir esses espaços, com esse espaço Soboleva aqui, por dentro, na variável X, depois você toma a norma LQ. Certo? Então agora, a gente vai passar a definir essa equação de Schrödinger linear, que a gente fala. A equação de Schrödinger linear, é aquela em que a F aqui é igual a zero. Então é o modelo mais simples que a gente tem. E é conhecido que, o via transformado de Fourier, você toma o transformado de Fourier aqui, nessa equação, e você pode, através de algum, se usar propriedade do transformado de Fourier, você pode dizer que, a solução é dada por, ST aqui de Φ, onde ST é chamado de grupo de Schrödinger, e você tem aqui essa expressão. Depende aqui da transformado de Fourier, da sua Φ. Então, se a Φ está aqui, você consegue definir a somática o I, e você encontra essa solução, o que é chamado de solução livre, em alguns contextos. E uma propriedade importante da solução, é que a norma L2, também chamada de massa, é conservada ao longo do tempo em que ela existe. então aqui, você pode normalizar essa função, o zero, e pode considerar essa quantidade aqui, e enxergar isso como sendo uma probabilidade, ou seja, a probabilidade de encontrar uma partícula em A, dado um A mensurável, no tempo T. Isso aqui é descrito com muito mais detalhes nesse livro aqui, que eu deixei indicado, que é um livro de mecânica quântica, é um dos meus favoritos, em que eu olho a teoria, também já foi conhecida, aqui é conhecida, e a interpretação na mecânica quântica, na matemática, chamada de massa, mas lá tem um contexto de estatístico, probabilístico também, de encontrar uma partícula em um certo tempo T, justamente por causa dessa lei aqui de conservação. É relacionado aqui com a função onda também. Então, na década de 70, o pessoal começou a estudar a solução de passão de Schrödinger, e Carlson fez a seguinte pergunta, qual é o menor valor de S, tal que você tem essa convergência aqui, quando o T tem dia zero, do grupo de Schrödinger, atuando em um AFI, que está no HS. ele fez essa pergunta e ele respondeu para D igual a 1. Ele respondeu o que para S maior igual a 1 quarto, isso é possível. Depois de vários avanços, em 2018, apareceu esse resultado aqui, que diz que se você tiver em dimensão 2, e S é maior do que 1 terço, você consegue ter essa convergência. E o Burguen, como eu já disse, ele provou, em 2013, condições para que tenha essa convergência, então ele mostrou alguns casos em que ela não acontece. Então, se você tiver aqui com D maior igual a 1, ele provou que isso sempre acontece se você tiver com S maior do que 1,5 menos 1 sobre 4D, e se você tiver com dimensão maior do que 4, ele mostrou que isso é necessário, ou seja, se você não tiver isso aqui, a convergência pode falhar. Em 2016, ele completou esse resultado aqui, mostrando que a convergência fale para todo S menor do que 1 terço, se você tiver com D igual a 2. Então, esse resultado aqui de D igual a 2, desses três pesquisadores aqui, mostra que a gente tem aqui um resultado sharp, não é conhecido para S igual a 1 terço que acontece, está em aberto ainda. mas esse resultado que em particular foi publicado no Enos, em 2018. Então, o Burguen mostrou que para S menor do que 1 terço falha, e eles completaram mostrando que para S maior do que 1 terço acontece a convergência. O Marcelo, isso quer dizer então que o problema de condição inicial não está bem posto nesse caso, é isso? É, nesse caso aqui é o seguinte, esse problema aqui, ele tem existência, a gente vai ver um resultado depois que mostra a existência de solução, até para a dada em L2. então tem existência no contexto que a gente vai ver aqui de de dado inicial no HS para S maior ou igual a zero, então a solução existe. Agora, a convergência para ter indo para zero com esse dado aqui no HS, às vezes isso aqui pode, como eu disse aqui nesse início, essa convergência aqui pode acontecer, mas depende da regularidade, então não está ligado à existência de solução no sentido que eu vou definir depois, mas aqui na convergência é ponto a ponto mesmo. Como é que fica a necessidade desses problemas aí? Oi? Como é que fica a necessidade desses problemas? A necessidade para? Soluções. É, aqui o, a gente vai ver que no contexto das funções, a gente vai ver que existe uma solução única de dar reto para o L2, mas aqui o, para cada dado inicial você tem uma solução, que é essa que é ST de FI, agora a convergência ponto a ponto que ele está investigando aqui, depende da regularidade do dado. Então, esse é o problema, que às vezes vai tomar o limite de ter tendo a zero, você não vai recuperar o dado inicial. É, tem condições para que isso aconteça, às vezes... Dependendo da regularidade, você não consegue recuperar. Tudo bom, Marcelo? O que tem essa propriedade de semigrupo que eu vejo, para o semigrupo que você quer sempre que o S de zero seja identidade. O S de zero no FI seja igual ao FI. E aí vai ter uma dificuldade para definir um semigrupo, se alguém quisesse fazer alguma coisa de comportamento assintótico via teoria de semigrupo. Mas aqui, para eles, o que acontece? Eles trabalham aqui com essa solução, com essa aqui, com essa expressão. Então, a dificuldade está aqui quando você está com esse FI aqui não muito regular, você não consegue garantir essa convergência para o FI de X. Mas se você tiver com a solução aqui no espaço de Schwartz, por exemplo, é trivial esse problema. Agora, quando você não está, você não consegue a questão aqui de verter essa transformada de Fourier quando você manda o T para zero. Por isso que não fica um problema trivial. É isso que aconteceu aqui quando ele foi, ele formulou essa questão. Certo? Ok. Obrigado. Agora, a gente, para definir melhor as propriedades do grupo de Schrödinger, a gente vai precisar dessa definição aqui de par admissível. O que é um par admissível? É um par QR que satisfaz essa condição aqui, ou seja, D sobre Q mais D sobre R é igual a D sobre 2 e você tem o R restrito a esse intervalo aqui. Eu vou considerar somente o caso que D maior ou igual a 3 só para a gente ficar mais focado aqui nas propriedades. E tem essa parte aqui que dá alguns exemplos de par admissíveis. É a parte de baixo que dá a tela. Então, aqui vem o teorema de existência para a dada inicial aqui do L2. Então, aqui mostra que a solução descreve uma curva contínua da reta para o L2. Então, você tem solução global, única solução e ainda ela está nesse espaço aqui de Lebeck misto para todo para admissível. Então, aqui realmente é um teorema de existência e unicidade. E você tem essa estimativa aqui, ou seja, quando você tem evolução do problema, dessa norma mista, é controlada pela norma da Fino L2. Ou seja, a solução aqui do problema linear ela existe globalmente. Agora, o que aconteceu naquele problema do Carlson é convergência pontual dada a solução é que foi encontrada pela transformada de Fourier. Mas não tem aqui a... É outra questão diferente. Então, esse resultado foi obtido pelo Strichler em 77. Então, no resultado acima, se a gente tomar o Q igual a 2D mais 4 sobre D, você tem esse resultado aqui, a consequência, e aplicando aqui a desigualdade de Cheb-Cheb, você tem que a medida dos pontos em que isso é maior do que Lâmbida vai decaindo se você tomar um Lâmbida muito grande. Então, essa estimativa de Strichler produz aí resultados referentes ao grupo de medida de conjunto, né, também. Isso é uma aplicação interessante. interessante. Agora, eu vou passar a falar da Schrödinger não-linear, eu vou considerar aqui o caso de uma dimensão temporal 3 no espaço, então aqui você tem esse problema para a dada inicial no HS do R3 e o caso mais escudado aqui é o caso em que você tem esse tipo de não-linearidade, você tem módulo aqui de P a menos 1 vezes U e o S é maior ou igual a 0. Então, nesse caso eu vou considerar o P nesse intervalo Lâmbida real pode ser positivo ou negativo então eu vou excluir aqui o 0 e você tem a função que assume valores complexos como a gente sabe aqui da equação de Schrödinger. Então, nesse caso aqui a gente foca em duas coisas importantes que é a conservação de energia a gente fala também em conservação de Hamiltoniano e também a conservação de massa ou seja ao longo do tempo de existência você tem essas quantidades conservadas aqui então você quer usar isso para estudar o comportamento da solução para tempos muito grandes ou então mostrar que a solução de fato existe para tempo muito grande utilizando essas leis de conservação aqui então para isso para a gente estudar aqui a noção de boa colocação que a gente quer vai ser o seguinte então esse problema de valor inicial aqui ele vai ser dito bem colocado se você tiver as seguintes propriedades primeiro você tem que o resolve o seu problema em algum sentido você pega aqui um dado inicial no HS ele é dito o 2 que o nosso problema de valor inicial é bem posto no HS se existe um tempo positivo um espaço que está nas contínuas desse intervalo no HS então você tem a solução a sua solução persiste ou seja fica nesse espaço e a solução depende continuamente do dado inicial ou seja se você pega dois dados iniciais bem próximos a solução soluções geradas cada um deles vai estar bem próximo aqui nesse X é isso que a gente quer então essa é a definição de boa colocação só que no caso da equação de Schroding a formulação o modo em que você encontra soluções dado que você pode ter esse dado inicial com baixa regularidade você considerar essa equação integral aqui mostrar que ela tem um ponto fixo em algum espaço de plano a gente sabe que tem que ser dessa forma aqui ou seja a sua solução tem que ser contínua eu vou pegar aqui o tempo de zero para frente eu quero mostrar que existe uma solução local e pode ter outros espaços aqui também então a gente mostra que essa aplicação aqui a estratégia mostra que essa aplicação é uma contração em alguma bola em algum espaço de banda então o teorema do ponto fixo de banda dá a solução para a gente que é uma solução local então nesse caso aqui que entra as estimativas de Stricher não lineares a gente vê a estimativa de Stricher é linear então aqui as não lineares é esse resultado aqui belíssimo que foi contribuição de várias pessoas primeiro o Stricher em 77 ele provou essa estimativa aqui para um ponto dessa forma que é um dado que é um ponto admissível depois outras pessoas provaram para outros pares admissíveis e isso possibilitou estudar esse tipo de equação melhor então veja aqui se você tem essa equação integral você tem que cuidar dessa parte não linear porque essa parte aqui do Sto0 é a estimativa de Stricher linear então a parte não linear tem que ser tratada através dessa estimativa aqui ou seja se a gente pega F pequena como sendo essa moda de UP menos 1 U você vai ter que fazer o controle dela agora nesse espaço de Lebeck misto e aqui por exemplo se você utilizar igualdade de holder você consegue ter o melhor controle então esse é o ponto inicial Marcelo desculpa eu tenho uma ideia que está acontecendo o operador que você vai olhar o ponto fixo dele ele se restringe ao caso linear também o problema integral também resolve o caso linear o caso linear você desaparece com essa integral correto é então aqui no caso linear você não tem essa parte então você usa só Stricher linear mesmo mas o zero é o dado inicial certo isso mas lá no caso linear nem precisa dependendo da regularidade você viu que para dado no L2 você nem precisa de utilizar essa estratégia aqui é resolvido mesmo usando a teoria transformada o FII está sendo aplicado sobre o U então o ponto FII vai ser U igual ao ST de U0 que é a solução que você exibiu antes ok eu estava pensando que isso seria igual ao U0 então eu estava me confundindo aqui é o dado inicial você pega a U aqui nesse espaço do Bando e tenta mostrar a demonstração ela nem depende da U quando no caso linear está claro no caso aqui o cuidado mesmo é só o cuidado dessa integral aqui você tem que mostrar que isso é controlado de alguma forma mas depois aqui eu vou falar um pouquinho da estátua obrigado tem mais detalhes ok então aqui nessa figura não sei se vocês estão vendo aqui com muito detalhe também com um pouquinho vai acrescentar no que eu disse antes também naquela noção de para-admissílio então você tem aqui essa reta esse pedacinho de reta aqui esse ponto do meio é o resultado do estricho que é de 77 ele provou aquela estimativa de estricho não linear para esse ponto aqui ponto aqui do meio que é o 2D vezes D mais 2 agora esse ponto aqui que eu escrevi Endpoint é resultado do Q Tau de 1998 resultado fantástico que antigamente esse ponto aqui é desconhecido se a estimativa de estricho valia ou não após provar esse resultado aqui teve um grande avanço nessa equação de Schröder e esses outros trechos aqui da reta foram provados pouco a pouco mas o caso crítico aqui é esse Endpoint então dá pra a gente ver a noção que dá dificuldade e dá pra enxergar tudo aqui como que se comporta esses pares admissíveis certo então vamos pra teoria em H1 eu escolhi aqui essa teoria em H1 mas tem teoria em L2 em HS a teoria geral então ela foi provada primeiramente aqui pelo Ginibre Bela em 79 depois o Casenave Weisler em 1990 completou a teoria então nesse caso eu tento com P entre uns 5 um dado no H1 eles provaram que existe uma única solução da equação integral lembra que é a solução que pra gente que resolve a equação integral no intervalo de tempo e esse tempo aqui depende da norma do H1 do W depende do P e depende também do lambda e você tem a solução aqui ou seja ela está nas contínuas e ainda está no espaço Lebeck com esse espaço de Soboleta o mais interessante para a gente é que ela esteja descrevendo a curva contínua no H1 onde que é que é um paradimissível e você tem aqui também o perade de selipse ou seja dados iniciais próximos implica soluções próximas nas suas respectivas normas e nesse teorema tem uma parte interessante também muito importante que é mostrar que essa aplicação na norma XT leva a bola na bola que é a primeira coisa que tem que mostrar e no caso aqui a escolha do tempo para que você tenha que essa imagem caia na bola você escolhe o raio dessa forma aqui depende do dado inicial e você quer fazer esse tempo ficar pequeno de modo que isso aconteça então aqui a escolha do tempo é tal que se você aumenta muito o tamanho da norma do dado o tempo decai e se você pegar a dada inicial aqui com norma muito grande o seu tempo tende a colapsar então isso vai implicar bastante na teoria global que a gente vai ver depois isso é uma das coisas que tem que ficar bem atento quando a gente tenta provar o resultado local do ação de chuva e como resultado do teorema tem essa alternativa aqui de blue-up ou seja se você está no H1 e chama o tempo de existência aqui de Tmax então você tem duas possibilidades ou ele é infinito o tempo de existência é infinito ou ele é finito e quando o tempo se aproxima do Tmax a solução explode aqui na norma H1 então aqui é um resultado bem interessante que vai ajudar a gente a entender o que acontece na teoria global então aqui no caso de soluções globais em H1 você tem o seguinte você usa a lei de conservação você quer estender soluções então você tem aqui a conservação de energia que a gente viu anteriormente e se o λ é igual a 1 você tem essa parte aqui negativa e você fica só com isso controlando aqui a norma do gradiente a norma do H1 é a norma do L2 mais a norma L2 da U mais a norma do gradiente da U uma norma em L2 da U é conservada pela conservação de massa você precisa controlar o gradiente então se λ é igual a 1 é trivial esse controle então você tem aqui e isso aqui não pode crescer e está dentro do intervalo agora se você tiver com λ igual a menos 1 você tem essa igualdade aqui e você precisa controlar essa norma LP mais 1 e aí que entra um resultado interessante como a gente vai ver que é necessário utilizar essa desigualdade aqui de Galhardo Nerenberg Soboleve para você ter o controle dessa norma LP mais 1 que vai depender aqui da constante dessa desigualdade e você tem portanto aqui que é controlado pela norma L2 elevado a essa potência vezes a norma do gradiente elevado a essa potência aqui então fazendo isso só voltando aqui para a gente ver a gente precisa desse controle da norma LP mais 1 utilizando esse resultado a gente chega nisso aqui ou seja você tem esse produto multiplicando a norma do L2 só que a potência está diferente aqui essa potência está diferente dessa então tem um resultado aqui interessante de 1983 que é sobre essa constante que aparece na desigualdade de Galhardo Nerenberg e ele aqui o Einstein ele caracterizou essa constante ótima antigamente eles não sabiam qual é o tamanho dessa constante e ele mostrou que a constante é igual a norma da Q no L2 vezes o A sobre 2 2 elevado elevado a 2 menos A aqui onde Q positiva radial satisfaz essa equação elítica aqui embaixo e essa solução é chamada de ground state é a solução com menor norma L2 ou seja L2 minimal por isso que vai ser interessante utilizar esse resultado por quê? utilizando esse resultado você troca a constante da Galhardo Nerenberg por esse fator aqui e você sabe exatamente que não tem nenhum resultado melhor que esse então vai implicar aqui o quão pequeno deve ser a sua massa para você ter a solução global então a gente divide aqui em dois casos primeiro em que P é maior do que 1 e menor que 7 sobre 3 então nesse caso aqui essa potência ela fica menor do que 2 portanto você consegue controlar a norma do gradiente no L2 por quê? se você utiliza que é a alternativa de Blu-Up como esse lado esquerdo é potência 2 esse lado direito potência menor do que 2 se você supor que isso aqui diverge você vai cair na contradição então isso não pode acontecer com a alternativa de Blu-Up então nesse caso aqui você tem o controle da norma L2 ou seja lembra que na teoria de solução local em H1 você pegar o dado em H1 muito grande seu tempo poderia colapsar só que aqui você não tem esse perigo porque você tem o controle da norma H1 uma cota superior então seu tempo não vai colapsar à medida que você for fazendo as extensões contínuas da sua solução isso é o ponto fundamental no caso P igual a 2 no caso 2 com o P igual a 7 sobre 3 desculpa você tem essa estimativa aqui agora a potência do do gradiente que é no L2 ficou ao quadrado e igualou com essa aqui do lado esquerdo então pra você ter o resultado agora você precisa que esse fator aqui seja menor do que 1 e se você tiver isso você tem o controle da norma L2 do gradiente então aqui vai implicar que o quão pequena sua massa deve ser pra você ter solução global ou seja você deve elegir que sua massa seja pequena de modo que isso aqui aconteça por isso a importância de caracterizar aqui a a sua solução usando a Galhalla Nerenberg como melhor constante dada pela norma Q L2 que é o ground state você tem o seguinte resultado que teoria global a solução local para a dada H1 pode ser estendida nas seguintes condições quando você tem λ menor que 0 λ é positivo a gente pegou λ igual a 1 mas é a mesma coisa o P aqui nesse intervalo e você pode você tem de fato solução global também se você tiver com P igual a 7 sobre 3 λ positivo e uma condição sobre a sua norma L2 do dado então nesse caso aqui você tem solução global a gente consegue estender a solução local para uma solução global agora eu vou falar um pouco da equação de Schroeder-Dibai que é uma equação que eu trabalhei no doutorado ela é escrita da seguinte forma você tem aqui na primeira equação uma equação de Schroeder e aqui você tem um termo quadrático que a gente fala um produto de duas funções e você tem na segunda equação uma EDO então é uma perturbação você pode enxergar isso aqui como se fosse uma perturbação da equação de Schroeder esse capo aqui chama de retardo e o lambda aqui pode ser um ou menos um o Jackson pode intervir Marcelo por favor o Marcelo se você me permite antes que você avance nessa nova nesse novo tema em variedades compactas o ponto que você parou antes de solução global eu não estou por dentro desses problemas específicos aí mas quando você tem solução global o que que tem assim de estudo no sentido de comportamento assintótico porque semigrupo parece que não dá para definir ali porque você não tem solução para todo dado inicial você tem que ter massa pequenininha que nem você explicou então não é para todo dado inicial no espaço de fase então mas existe alguma coisa no sentido de comportamento assintótico ou seja o que que acontece com essas soluções globais quando o tempo vai para o mais infinito então no caso aqui do H1 você tem conservação de energia nesses casos aqui a sua a sua norma ela é controlada por uma constante agora se você estiver no HS tem resultados que mostram o crescimento da norma HS é um crescimento que é polinomial ou seja isso vai crescer só que polinomialmente sim mas no sentido de poder descrever que tem uma região uma tratora que isso entra em lugar tem alguma coisa para esse tipo de problema olha o que o pessoal estuda é a teoria de espalhamento entra justamente nessa parte de assintote o que é a teoria do espalhamento você vai buscar um dado inicial no qual a diferença da sua solução para o grupo livre aplicado nesse dado inicial específico isso vai a zero quando o tempo vai para o infinito ou seja lá no infinito a sua solução fica igualzinho uma equação de Schrodinger livre equação de Schrodinger linear então você tem esse tipo de estudo que é estudo de Schrodinger tá e você tem estudo também do Blue Up aqui nos casos que você não tem essas condições você não tem A não tem B não tem C é estudo também de Blue Up é outra coisa diferente sim tá muito obrigado pode continuar crescimento da norma HS ou seja a norma H1 que sabe que nesse caso aqui não cresce quando não cresce você quer descobrir quando tem Blue Up e você tem a teoria de Schrodinger também como falei eu não conheço mas então ali tem uma linha nessa sentida obrigado bom então continuando aqui a gente tem essa equação de Schrodinger de Bayer no contexto agora de variedade compacta ou seja a perturbação da equação de Schrodinger nesse caso aqui ela é obtida pelo sistema de Maxwell de Bayer através de um rescaler ou seja mudança de variável você cai nessa nesse sistema aqui você tem a equação de Schrodinger e tem um EBO então no nosso estudo a gente transformou aquele sistema nessa equação aqui que a gente chama de íntegro diferencial você tem que a parte não linear formada por esse termo mais um termo integral aqui você quer analisar a existência de solução local pelo menos vai ser dado aqui no HS de M então nesse contexto é o resultado de 2008 do Arbietro e Mateus em que eles provaram boa colocação global para dar agora você tem o dado inicial você tem o 0 e o V0 se você tiver com o dado inicial aqui você tem boa colocação global para S maior ou igual a 0 se você tiver com D maior ou igual a 2 você tem boa colocação local para dado nesses espaços aqui e a global é obtido para regularidade S maior ou igual a 1 e D igual a 2 nesse artigo eles utilizaram algumas técnicas desenvolvidas aqui por Burguen em 93 onde ele estudou a equação de Schrodinger no toro de dimensão dico então no nosso caso no doutorado eu estudei esse problema utilizando o estimativo de Stricher que foi deduzido por esses três pesquisadores aqui da França e eles provaram o seguinte no contexto de variedades compactas você tem estimativo de Stricher linear não linear só que você tem um resultado bem pior do que no contexto euclidiano porque você tem aqui o seu dado o zero ele cai no H1 sobre P em contraste eu acho que no RD você tem que o dado inicial cai no L2 então você tem bastante problema agora porque você tem que cuidar também que da sua parte não linear nesse espaço de você não está no espaço de Lebeg misto você está com um espaço aqui que você tem um L1 no tempo e tem H1 sobre P no espaço então isso dificulta muito o estudo nesse caso aqui utilizando essas estimativas a gente provou que se você tem dimensão D maior igual a 2 S maior do que D menos 1 sobre 2 e dado inicial V0 nessa interseção e o zero no HS vai existir um tempo depende aqui daquele retardo que é o K dividido pela norma do V0 no HS e o zero no HS vamos para a solução nesse espaço aqui você tem persistência de regularidade e mostrando que a aplicação é elipse contínua e também tem esse resultado aqui de persistência de regularidade ou seja se a V0 está aqui a evolução da V também está nesse espaço a gente obteve resultado também para a V e agora é uma observação importante se você tiver com S maior que D sobre 2 você não precisa utilizar as estrechas você precisa utilizar essa estimativa não linear aqui e com isso você consegue mostrar que para a dada inicial no produto HS HS você tem que a sua solução está aqui você não precisa nem fazer interseção com outro espaço de banco e o tempo cresce nessa taxa aqui e também na parte de teoria global mostrou que se você está com D igual a 2 o 0 no H1 e V0 um pouquinho mais regular que a a sua o 0 você pode estender globalmente a sua solução mas utilizando uma estimativa a priori ou seja o controle da minha norma H1 é dado por essa estimativa aqui e o passo crucial que a gente mostrou é que esse tempo depende da norma L2 da U0 ou seja você não tem aquele colapso como a norma U0 também é conservada aqui na norma L2 no caso a chuva e a gente conseguiu estender essa solução e a gente precisou utilizar essa pseudo energia porque a equação de Schooner de Bay não tem a quantidade conservada no que se refere a energia então a gente precisa deduzir essa pseudo energia aqui e por isso você tem o controle da norma do gradiente e consegue provar aquela estimativa priori que eu acabei de mostrar para vocês para a lâmpada negativa essa derivada negativa certo a lâmpada negativa essa derivada também negativa é mas aqui tem um controle tem um V ela não tem sinal fixo não tem sinal então enquanto partida que você pegar achar que ela poderia ser negativa mas a V começa a mudar de sinal o dado inicial dela você não fixa o sinal é geral é o dado inicial não tem sinal porque esse negócio essa questão alguma coisa é melhor esse lambda que você está usando não tem nada a ver com o caso anterior que você apresentou os resultados não esse lambda aqui não necessariamente é igualzinho lá na equação de Schrodinger mas na equação de Schrodinger ele desempenha um papel fundamental aqui não aqui não tá então você não está estendendo os resultados no sentido são problemas diferentes é aqui para a gente se ele for positivo ou negativo não ajuda em nada ok obrigado então nessa parte aqui que a gente precisou de deduzir essa pseudo energia e fazer o controle dessas principalmente dessa norma L4 que a gente utiliza a galhar do Nuremberg só no contexto de variedade compacta foi reduzido aqui pelo Seccom Montenegro em 2013 Montenegro foi aluno lá da Unicamp apresentei esse seminário mostrando que tinha esse resultado e até gostava foi aluno lá da Unicamp que provou esse resultado eu estou utilizando o resultado dele nesse artigo então você tem essa desigualdade aqui eu observo que ela não é igual do contexto euclidiano porque ela é dividida em duas partes você manda essa U aqui no LQ para multiplicar a norma desse gradiente e também manda multiplicando aqui a norma da U no LQ então aqui tem que fazer um jogo para poder não deixar os termos com esse mais aqui atrapalhando quando você for estimar que a norma L4 aparece aqui depois quando você fizer a integração e os trabalhos também outros trabalhos que foram obtidos na tese referente a esse sistema quadrático que a gente escreveu aqui só que no contexto de variedade Zul que a gente fala é uma variedade que você tem o espectro do Lacrociano é bem conhecido ele está alocado em intervalos que você consegue fazer um controle melhor e tem esse resultado aqui também que eu trabalhei com um sistema quadrático só que no contexto de variedade com bordo que é diferente porque nesse caso aqui do Schulan de Bai e também nesse caso aqui do sistema quadrático no Zulman que a gente trabalhou no contexto de variedade sem bordo compacto então aqui com bordo resultados totalmente diferentes também e tem um resultado aqui que está submetido que seria uma forma geral aqui desse sistema quadrático agora com três equações e estou trabalhando também no sistema de Schulan de Bai só que no cilindro então a gente saiu da variedade compacta que é analisar o que acontece no cilindro aqui você tem aqui uma teoria de transformar de Fourier também porque no Torah você tem transformar de Fourier e na reta você tem você consegue você tem dificuldade aqui porque um está no contínuo e o outro está no compacto mas está em andamento esse resultado a gente provou algumas coisas aqui mas tem muito para fazer ainda no final que tem algumas referências esse slide vai ficar disponível depois vocês podem dar uma olhada aqui também com isso eu encerro a minha apresentação Marcelo muitíssimo obrigado claríssimo a sua apresentação parabéns obrigado desculpa aí o momento cabo a palavra aqui para os colegas por favor para se manifestarem perguntas comentários o Marcelo o Leandro está bem? olha beleza a apresentação muito tem muitos termos técnicos esses espaços mas deixa eu te perguntar uma coisa no seu caso lá por exemplo os resultados que você apresentou foi para variedades compactas certo? isso variedades compactas aqui por exemplo no Toro usa técnicas tipo transformar de Fourier para as variedades compactas tem um análogo disso ou não? então é o seguinte no Toro que é a teoria desenvolvida pelo Bourguin em 93 ele explorou essa propriedade que você tem a expansão em sede por Fourier então você consegue fazer o estimativo daquelas somas exponenciais que a gente fala você controla as somas exponenciais no LP então tem muita teoria dos números especificamente soma de Gauss que a gente fala que conseguiu utilizar isso para conseguir as estimativas que ele precisava no contexto de variedade compacta você perde o transformado de Fourier no contexto geral você perde você tem a teoria espectral que fala do espectro do Laplaciano e você trabalha com projeções espectrais então isso dificulta muito a teoria andar porque você não pode utilizar as coisas que eram utilizadas no RN e não tem coisas relacionadas com soma de Fourier mas por exemplo se você tiver na esfera que o espectro do Laplaciano é bem conhecido você tem os esferos harmônicos aí você consegue fazer o análogo onde você tem o Laplaciano bem conhecido o espectro dele você consegue é no caso por exemplo o caso que você disse que é da esfera que a gente tem os esferos harmônicos os resultados são um pouquinho melhores justamente porque você tem o conhecimento das estimativas LP das autofunções que são os esferos harmônicos então você tem esse conhecimento e você consegue fazer estimativas melhor e para essas estimativas o primeiro valor do espectro é muito importante? não nesse caso não nesse caso o que a gente usa é as expansões que a gente tem do grupo por exemplo do grupo de Schrodinger você consegue uma expansão utilizando o é igual a gente estuda a equação do calor em variedade compacta você tem aquela expansão que depende dos altos valores do Laplaciano então ele utiliza propriedades do conjunto do calor dos projetores espectrais é isso que é isso tipo o conjunto do calor teoria de Rode que o pessoal usa isso tem a teoria no princípio é bem parecida você expande o grupo de Schrodinger utilizando o espectro projetor espectrais e você tem estimativas de LP para projetores espectrais só que nesse caso quando no contexto geral você não tem uma constante você não conhece muito bem o crescimento você conhece de uma forma superficial agora quando você está com variedades como variedades produto ou produto de um tópico na esfera ou na esfera você consegue saber direitinho a constante que aparece ali e melhora as estimativas porque os espaços HS eles dependem do espectro do Laplaciano então se você conhece bem o espectro você consegue você conhece bem as estimativas que você está fazendo beleza obrigado Marcelo mais algum comentário perguntas por favor acho que o Lucas está querendo falar não parabéns pelo trabalho Marcelo essas coisas são interessantes e difíceis também na linha do Leandro falou do primeiro alto valor é porque às vezes tem algumas desigualdades técnicas que usa desigualdade desigualdade de Poincaré aí aparece explicitamente o primeiro alto valor em desigualdades técnicas como as inversões ele aparece então seria uma pergunta até natural esperar que aqui também fosse aparecer o primeiro alto valor em desigualdade mas a minha é uma curiosidade Marcelo que você gastou um bom tempo falando de continuidade você mostrou para a gente o problema no zero continuidade em relação ao tempo mas de um modo geral você tem então um dado fixo a evolução da trajetória uma trajetória contínua ou seja ela é contínua no tempo para tempo maior que zero certo contínua no T e depois você gastou um tempo falando da desigualdade de Strichatz e outras consequências e que é uma espécie de continuidade em relação ao dado inicial topologias diferentes aqui no dado inicial L2 aqui era LQ então topologias diferentes mas uma espécie de continuidade em relação a FII é um dado inicial a minha curiosidade você teria assim existe alguma coisa para esses problemas iniciais lá no sentido de join continuity no sentido de você ter continuidade ao mesmo tempo você ter por exemplo um T0 par T0 vírgula FI0 se esse par está pertinho do par T0 Tio FI0 Tio então aí seria uma norma no cartesiano certo se isso implica em uma certa topologia que a ST0 FI0 fica próximo em alguma topologia da ST0 Tio FI0 Tio uma espécie de continuidade conjunta porque você explorou separadamente mas tem algumas situações principalmente teorias de semigrupos que às vezes essa joint continuity é importante tem alguma coisa nesse sentido que dá para fazer alguma coisa é importante relacionado àquele problema você tem que quanto menos você pega a regularidade você pode perder a convergência pontual é isso é o principal daquele resultado agora esse tipo de convergência que você está falando eu não vi nesse contexto ainda eu não não fui muito de estudar aquele problema em específico mas pode ter alguma coisa relacionada porque na teoria local tem muito desse tipo de resultado que você está falando você pega um intervalo pequeno e tenta ver o que acontece quando você pega tenta aproximar em tempos pequenos a norma em alguma norma e ver o que está acontecendo então nesse caso aí eu não vi ainda mas seria interessante até pensar no que daria o ponto forte é ao mesmo tempo porque separadamente para ter o dado inicial fixado para ter maior que zero você tem continuidade em T para ter maior que zero fixado você tem essas desigualdades tipo 3 shots é uma continuidade no dado inicial que também tem relação com o problema CP imposto mas ali no sentido nem sempre quando você tem continuidade separado no tempo e no dado inicial que você consegue continuidade no par ao mesmo tempo que é conjunta eu conheço uma técnica eu não sei se isso é interessante se isso está feito para esses problemas se é interessante pensar nessas coisas mas eu já precisei mostrar joint continuity em outros contextos tem uma técnica mas aí por isso que minha curiosidade se isso era interessante ou não se isso tem coisa feita para esses problemas do jeito que você disse eu não me lembro eu não me recordo de algo parecido seria até interessante contar nesse contexto porque do incrível que pareça algumas questões que a gente lendo algum artigo você pergunta às vezes um problema é aberto por exemplo aquele no caso de S igual a 1 terço dimensão igual a 2 aquele resultado que eu acabo de falar um problema é aberto ninguém sabe também algumas coisinhas que pode ser bastante complicado você às vezes tentar provar e tem resultados que algumas linhas de pensamento que podem dar outros resultados que ninguém tem assumido abre muito espaço para muitas perguntas muitas você pode estudar a solução de diversas maneiras é por isso que tem artigo publicado artigo no arcaio se você ver todo dia tem um monte de artigo de educação de choro todo dia eu recebo alerta aqui de artigo de educação de choro todo dia praticamente diversos artigos estudando diversos tipos de problemas diferentes tá jóia Marcelo obrigado aí parabéns e parabéns pela sua apresentação mais algum comentário pessoal alguma pergunta por favor Edson por favor Marcelo muito parabéns pela apresentação bastante clara como o Luiz falou é eu gostaria de te perguntar com relação a equação de Schroeder que você está estudando e esse todo essa esse material analítico da equação de Schroeder eu queria saber por exemplo as equações de Schroeder mais conhecidas tipo a do átomo de hidrogênio em que categoria cairia no seu estudo quando você tem um potencial tipo esfericamente simétrico como do átomo de hidrogênio por exemplo potencial um sobre R que seria o átomo de hidrogênio então nesse caso eu já vi resultados em que você tem uma modificação na parte não linear você pega a equação por exemplo aquela não linearidade curta deixa eu voltar aqui o Marcelo o que eu acho que o que o Aedes está falando cai no regime linear seria não linear seria a verdade que o o seu caso seria algo seria o seu Laplaciano é livre concorda é só o Laplaciano de fato se você tivesse a soma de uma função ao Laplaciano você faria um sistema tipo átomo de hidrogênio tipo oscilador harmônico isso aplicado na função de onda esse tipo de problema seria analisar de que contexto essa análise que você faz porque do ponto de vista físico isso daí tem importância porque você tem sistemas físicos seria a equação de Schroeder com interação você teria o Laplaciano mais uma função que designaria a Miltoniana a soma desse Laplaciano mais a função seria a Miltoniana geral que conservaria tal qual a massa como você falou mas seria um problema físico cada potencial caracterizaria um particular problema tipo oscilador harmônico tipo átomo de hidrogênio e no seu caso pelo que eu entendi a partícula livre pelo que eu entendi então nesse caso aí que você disse se você tentar colocar um potencial específico aqui tomando com isso Laplaciano a teoria muda bastante porque o até na hora de estudar o grupo que vai ser gerado por esses operadores ele não cai na teoria que é conhecida por exemplo no caso da estimativa estricha nesse caso aqui da equação de Schur no potencial harmônico é totalmente diferente do que é conhecido pelo Laplaciano sozinho então você tem uma é como se fosse uma uma deformação do grupo que às vezes aplicando resultados de análise harmônica que é conhecida para uma equação você não consegue para outra seria por exemplo o exemplo só rapidamente essa primeira equação sua você tira a parte não linear isso é por exemplo esse problema você tira a parte não linear você fica com a equação de Schroeder para o oscilador harmônico então em que contexto há interesse em estudos matemáticos em destrinchar isso daí ou é trivial só para eu ter uma ideia de como então nesse caso aí eu não não vi até o momento eu não me recordo é claro que as pessoas tentam trabalhar com uma expressão geral para o operador que atua na U aqui por exemplo tentam trabalhar com expressão geral só que a gente chama isso de símbolo associado a transformada de Fourier quando você aplica a transformada de Fourier você tem que ver qual símbolo que vai dar para você ver se tem alguma coisa de análise harmônica que pode te ajudar então nesse caso que você disse isso aí é interessante isso é interessante ver se tem alguma coisa na teoria eu não lembro eu falei isso que é na física geralmente você tem o Laplacian você pode até estar numa variedade não trivial como a esfera ou alguma coisa mas você sempre tem um ponto que caracteriza uma outra partícula presente e a onda então comportaria de tal maneira orbitar aquele ponto esse ponto é o dado potencial até no scattering que você falou você falou do scattering no scattering você geralmente tem um potencial que cai com a distância ele fica a equação fica livre quando você vai para muito longe mas quando você chega nas imediações ali do scattering ela toma ela você tem uma forma complicada para a solução mas é dentro do porque você falou em scattering por isso que eu estou perguntando isso mas deu para entender deu para você perturbar o Laplaciano utilizando potencial ou colocar se ele não está aqui com o Laplaciano se você tiver um potencial fora é tranquilo de fazer a teoria local sai tranquilo agora se você estiver junto com o Laplaciano aqui complica bastante eu posso dizer que nesse caso que eu conheço um artigo e é dificílimo o resultado dele compreender porque muda totalmente a maneira de você trabalhar com as estimativas totalmente nesse caso você disse até tem na literatura algo assim porque coisas você modifica qualquer coisa aqui pode ser que dá algo totalmente novo muito bacana para você fazer isso obrigado Marcelo parabéns continue firme nisso aí que é bastante interesse principalmente para físico tá ok obrigado obrigado o Marcelo vai perguntar alguma coisa por favor eu já falei muito rapidinho Marcelo o último esse training de bike que você estuda aí eu nunca tinha ouvido falar gostaria de saber algum modelo a gente bate o seguinte é você supõe que a constante cai é muito maior que um isso mesmo isso é importante para você ou nas suas análises é irrelevante a capa colocar aqui para a gente ver essa constante capa aqui é muito menor que uma a constante capa a gente pede que ela seja pequena ou seja é quase um problema singular você tem o atraso então isso aí a gente quer que seja estampone seja pequeno é o tempo de atraso né é então é porque a ideola que está aí ela tem a parte estacionária e a transiente morre lá rápido quando você faz capa próximo de zero e aí ela vai tender a perseguir o lambda módulo de um quadrado é esse capa aí é positivo e muito pequeno que faz funcionar porque se você tiver com capa igual a zero você não é bom é de novo é uma perturbação nesse sentido é um problema de perturbação singular o mas me parece que até um regime estacionado na pergunta relacionada com a pergunta do Jackson nesse caso aí me parece que pode ter um regime assintótico interessante porque achei coisas desse tipo tem tendência de roubar energia do sistema e fazer o sistema se organizar num regime assintótico então vocês tem esses resultados aí é sobre o lambda e o capa aqui eles não atrapalham nem na teoria local nem na global igual atrapalham a chuva incrível que pareça uma existência né é eu estou pensando em comportamento qualitativo agora nessa questão de decaimento de solução ele pode ajudar a solução a decair só que em um intervalo específico porque tem um problema aberto nessa chuva de bairro que é justamente isso que você está falando essa dissipação da ela compensa alguma coisa que a evolução da U vai fazendo o tipo de turbulência dela começa a amortecer isso ok tem um estudo assim massivo para estudar se existe o blue app nesse caso e ninguém respondeu até hoje até o Adam que eu estou trabalhando com especialista nesse tipo de equação porque quem começou a trabalhar nessa equação foi os franceses na tese dele ele provou resultado a mais e o Brasil começou a ganhar da França nesse caso ele publicou alguns resultados no RN teve essa parte que a gente estudou na compacta mas existe um problema em aberto aí você enxergar o que acontece com o comportamento das normas comportamento ao longo do tempo tentando investigar qual a influência dessa ETO do sistema dissipativo aí na equação na U em aberto deve ter um problema autônomo de uma variável só que ele vai aproximar dele provavelmente mas a gente controla de um jeito que não tem conservação de energia não tem conservação mas é um região sintótica deve ela fica totalmente inviável porque muda de sinal é o que o Marcelo você terminou o Marcelo você fez parte da banca da dissertação da Paloma olha para esse seu sistema ali é um sistema semidifusivo lembra que o trabalho da Paloma que deu um artigo sistema semidifusivo essa segunda equação ali você não tem não tem difusão espacial não tem derivada espacial então só essa curiosidade só que é Schrodinger lá não era Schrodinger aqui é Schrodinger e aí imagina se você trocasse esse U vezes V por uma coisa multívoca uma F de UV se trocasse por uma F de UV quanta coisa você pode explorar ali fazer uma uma inclusão na primeira e trocar esse U vezes V por uma F de UV com crescimento sublinear com aquela técnica provar a existência social esse é o problema aberto e se no segundo a equação se trocar ali o V por um A de V um A bom operador maximal monótono e até o teto ser uma função aí essa segunda equação já fica uma mistura com problemas de meios porosos quanta coisa que poderia ser explorada só para esses sisteminhas ali é quando é um sistema relativamente novo assim tem muita coisa em aberto inclusive você trocar isso lá para a Ciana para a Dama Geral totalmente aberto e esse resultado esse essa maneira que você falou de abordar esse outro problema também interessante daria algo totalmente novo provável provavelmente é muito bem ok são quase sete horas Marcelo muitíssimo obrigado pela disponibilidade agradeço a participação aqui dos colegas durante hoje em particular mas durante o semestre e no dia 23 de agosto nós retornamos então com o nosso seminário eu enviarei o convite e a divulgação completa do segundo semestre tá muito obrigado a todos tá bons estudos e a gente se vê aí nos corredores um abraço boa noite a todos gente obrigado boa noite